Nesse vídeo, eu trago pra você um novo aplicativo pra você ganhar dinheiro usando o seu celular. O legal, pessoal, desse aplicativo é que a pontuação não é tão alta comparado ao número de dinheiro que você ganha. Então, qualquer pessoa consegue baixar o aplicativo em poucos dias ganhar dinheiro. Meu nome é André, eu sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá, gente, tô muito empolgado porque esse aplicativo é muito, mas muito bom, gente. Sério mesmo, tá dando uma boa grana. Inclusive, eu vou pedir pro editor deixar uma prova de pagamento aí pra vocês aqui na tela. Tá passando aqui agora na tela pra você, beleza? Então, o aplicativo pagando corretamente, tá, gente? Antes da gente começar, deixa o likezão aqui e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, você recebe vídeos novos todos os dias, tá, pessoal? E também comenta aí embaixo de onde que você é, qual que é a sua cidade, estado, enfim, de que cidade que você nos assiste aqui, tá, pessoal? Eu vou estar mandando salve aí pra vocês aqui nos próximos vídeos, tá, gente? Então, vamos lá, pessoal. É claro, entra no meu Instagram. Gente, lá no meu Instagram tá rolando um sorteio que eu fiz em parceria com uma empresa estrangeira. Cara, eles estão fazendo uma premiação, uma premiação, gente, de 10 mil dólares. Muito dinheiro, tá? Então, entra lá. Vamos lá, então, pessoal. É claro, o Telegram também, né? Entra lá, que lá tem prova de pagamento todos os dias. Eu já estou aqui dentro do app. O nome do aplicativo é Sweet Juice. Sweet Juice, acho que é assim que se fala. Meu inglês ultimamente está horrível. Mas, gente, seguinte, tá, pessoal? O download do aplicativo vai estar aqui na descrição. Caso você não saiba como que abre a descrição do vídeo, você clica no título do vídeo. Se você estiver vendo pelo seu celular, ele abre a descrição. E aí você procura o primeiro link da descrição. E aí você vai abrir aqui, Sweet Juice, o nome, tá, gente? Esse daqui você pode encontrar na Play Store. Sweet Candy Juice, tá? É da Sweet Media Marketing LTDA. Eles têm um site também. Eu vou mostrar pra você. O que eu achei bem interessante desse aplicativo também, uma outra coisa, que é o seguinte. Tudo que você faz aqui, você ganha pontos, né? E aí depois você vai trocar esses pontos ou por dinheiro ou por produtos de verdade, né? Então eu vou te mostrar como que você faz isso. Primeira coisa, primeira coisa que você entrar, quando ele já vai abrir aqui pra você e tudo mais, é vir aqui, ó, convide amigos e ganhe dinheiro. Você pode convidar os seus amigos. Dá pra ganhar uma boa grana convidando pessoas, tá, gente? Então convide amigos e ganhe 10 instalações, você ganha 5 reais. Então a cada 10 amigos que entram com o seu link, você ganha 5 reais, gente. Exatamente. 20 amigos é 10 e por aí vai, tá? Então você copia o seu código e envia pras pessoas, pros seus amigos e tudo mais, né? Aqui tem fui convidado. Então quando você entrar, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em fui convidado. E aí você vai colocar o código que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, só pausarem o vídeo. E também vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? E aí só de você colocar esse código, você vai ganhar 50 centavos. É de graça, tá, pessoal? Entrou, colocou o código, ganhou 50 centavos. Eu vou fechar aqui agora e eu vou clicar aqui no meio, tá? E ele já vai carregar o joguinho aqui pra gente. É um joguinho, tá, gente? Esses aplicativos que eu mostro pra você não é um aplicativo que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário. É algo que você vai fazer renda extra. Ou seja, você vai abrir o aplicativo, vai ficar jogando por alguns dias e vai ganhar 20, 30, 50 e você pode sacar até 60 reais dentro desse app, tá? Então é algo ali que você precisa de uma graninha extra, pode te ajudar, tá? Então é bem legal, você tá indo pro trabalho ou tá fazendo qualquer outra coisa, abrir o aplicativo e vai tá jogando e ganhando grana. Então aqui vai mostrar os níveis que você tem. Então nível 1, nível 2, nível 3. E você vai clicar no nível que você tá. E aqui você vai clicar em jogar. Qual que é o objetivo? É você mesclar, sabe o Candy Crush? É basicamente assim, pessoal. Então você vai mesclar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, tá vendo que eu tenho dois polvinhos roxos? Se eu colocar aqui do lado, ele matei roxo e o verde. Então eu tenho que mesclar as cores, ó. Fiz um combo de roxo, de verde, quer dizer, eu vou fazer outro de amarelinho. Ó, é um joguinho, tipo Candy Crush, né? Quem já jogou Candy Crush aí sabe o que eu tô falando, né? Opa, vamos tentar aqui. Eu sou um pouquinho noob nesses jogos aqui, mas ó, fechei. Tá vendo, pessoal? Ó, e aí você vai completando, tá? Quanto maior for o seu combo, mais dinheiro você vai tá ganhando, tá? Então, olha só. No caso, mais pontos. E aí depois você troca esses pontos por dinheiro de verdade, tá, gente? Olha só. Então eu vou ficar jogando aqui um pouquinho. Vamos tentar completar aqui. Ó, vamos lá. E ó, já tá assistindo o vídeo até aqui? Deixa aquele likezão, hein, gente? Gente, eu conto muito com o apoio de vocês. Eu tô muito feliz aqui com o apoio de vocês, viu? Ó, já comecei a completar aqui. Eu acho que eu já finalizei essa rodada. Beleza, subi de nível. Agora o que que acontece? Você vai tá ganhando pontos, ó. Então eu vou clicar aqui em Play. E ó, subiu. Tô com 11 pontos. Tá vendo? E aí você vai ficar jogando, tá, gente? É basicamente isso. Vou jogar mais uma aqui pra vocês verem, ó. Clicar em jogar. É um joguinho, tá, gente? É um joguinho simples e fácil. Ó. Só você mesclar as cores. Não tem erro. Então, vamos ver aqui um aqui. Esse aqui tá preso, né? Ó. Então é basicamente isso, tá, gente? Ó, vamos tentar aqui, ó. Ixi, não tem como. Ah, beleza. Sou meio ruimzinho aqui nesses jogos, pessoal. Meu Deus. Podia ser um pouquinho mais fácil. Mas show de bola, ó. Vamos tentar fechar. Aqui, ó. Ele vai... Ele te dá dicas também. Ele vai mostrando, né? Aqui, ó. Ele vai, tipo... É... Mostrando as opções aqui pra nós, né? Então é bem simples, pessoal. Ó. Fechei mais um. Beleza? Já começou a fechar vários aqui, ó. Tá vendo? Ó, já fiz mais um combo. Né? E é basicamente isso, gente. Eu tô meio noobzinho aqui, hein? Ó. Beleza. Já fechei. Gente, é muito simples. Pessoal, enquanto eu tô terminando esse joguinho aqui, pra não ficar muito tedioso, eu quero avisar vocês, ó, sobre o sorteio, tá? Dá uma conferida no meu Instagram lá, gente. Não perca essas oportunidades, tá? Oportunidade única aí pra você ganhar grana. Às vezes tem gente que tem dificuldades aqui, né? Com os aplicativos e tudo mais. E premiações é uma excelente forma pra você tá ganhando grana, tá, gente? Beleza? Ó, tem mais um aqui. Vamos ir fechando, pessoal. Show de bola. Completei o nível, tá? Agora, vou finalizar esse joguinho aqui pra te mostrar como que você saca o seu dinheiro. É muito simples, tá? Então, eu já te mostrei as outras opções. Você ganha dinheiro ali convidando seus amigos e tudo mais. E aqui tem a opção de você sacar. Você vai clicar aqui nesse presentinho e aqui vai ter transferir por dinheiro ou transferir por produtos. Então, você pode também transferir por produtos e eles te enviam um produto na sua casa, pessoal. Olha que legal. Então, eu vou clicar aqui em transferir produtos, ó. E aí, você pode comprar diversos produtos. Você pode entrar no site deles também. Eu vou entrar no site deles aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó. Que é Switch Bonus. Esse daqui é o site deles, tá? E aí, você faz o seu cadastro, beleza? E resgata os produtos, tá? Então, tem diversos produtos. Vocês podem ver aqui, né? E você pode trocar, ó. Torne-se ainda hoje um membro da Switch Bonus e recebeu produtos para testar diariamente na sua casa. Então, você pode, ah, quero trocar em um pote de Nutella. Você troca aqui e eles enviam pra você. Achei bem legal. Ou, se você quiser, você troca por dinheiro de verdade. Então, eu clico aqui. Clico em transferir dinheiro, ó. E aí, 3 mil moedinhas, você saca 30 reais, tá? 4 mil moedinhas, você saca 40 reais. 5 mil moedinhas, você saca 50 reais. E 6 mil, 60 reais. Eu achei uma pontuação muito justa, tá, pessoal? Muito boa. Tem aplicativos ali que você precisa de... Eu já vi, né? Aplicativos com 10 mil moedinhas, 10 mil pontos, pra você sacar 50 centavos ou 1 real. Então, cara, tá excelente. E aí, você saca no seu Pix, tá, gente? Você troca por seus pontos. Então, quando você tiver aqui os pontos, ele já vai liberar pra você. E você consegue sacar, ó. E como que ganha esses pontos? Subindo de nível aqui e jogando joguinho, tá? Você pode ver que tem vários níveis aqui. Você vai ficar jogando o dia inteiro. Ou também, convidando seus amigos pra estar ganhando grana. Então, basicamente isso. O download do aplicativo vai estar aqui na descrição. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho